Fui bailar no meu batal, alai, no meu cruel e o mar bramindo, Tu diz que eu fui roubar a luz sem pai, no teu olhar tão lindo, Tu vai saber se o mar terá razão. Fui bailar no meu coração, se eu bailar no meu batal, Não vou ao mar cruel e nem digo aonde eu vou cantar, Sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Fui bailar no meu batal, No meu batal, alai, no meu cruel e o mar bramindo, Tu diz que eu fui roubar a luz sem pai, no teu olhar tão lindo, Tu vai saber se o mar terá razão. Fui bailar no meu coração, se eu bailar no meu batal, Não vou ao mar cruel e nem digo aonde eu vou cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Fui bailar no meu batal, Teu batal, alai, no mar cruel e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem pai do teu olhar tão vindo. Tu vai saber se o mar terá razão, vai caber bailar meu coração, se eu bailar meu batal. Não vou ao mar, cruel e nem digo aonde eu vou cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Ali-da-da-da-da, ali-da-da-da, ali-da-da-da. Ali-da-da-da. Fui bailar no meu batal Alar no meu cruel E o mar bramindo diz que eu fui roubar E o mar bramindo diz que eu fui roubar